Demônios existem e eu posso te provar. Demônios existem e são seres espirituais que servem ao diabo. Os demônios trabalham contra as pessoas para destruir suas vidas. Tem poder e influência no mundo, mas Jesus é mais forte que qualquer demônio. Muitas vezes os demônios fingem ser coisas, com benefício para dar. Quem se envolve em idolatria, magia ou outras ações que envolvem invocar espíritos, na verdade, estão se abrindo à influência de demônios. Demônios apenas podem controlar quem deixa. O pecado e o envolvimento em práticas ocultas abrem espaço para a atuação de demônios. Mas os demônios não têm poder absoluto sobre ninguém. Cada pessoa é responsável por suas escolhas. E através de Jesus pode rejeitar a influência dos demônios. Os demônios sabem seu destino, é o inferno, junto com Satanás. Quando Jesus voltar, ele derrotará todos seus inimigos. Nenhum demônio tem mais força que Jesus. Todos receberão o castigo que merecem. A vitória já pertence a Jesus.